Ralime Góes, a mamãe do Ravi, ela tem detalhes de apreensão de armas e também prisão de quem estava com esses Bacamarte, né Ralime? Bem-vinda a nossa segunda Boa Semana. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa semana. Exatamente, viu? Uma apreensão de arma de fogo de calibre 32 na Avenida Nações Unidas, em Bauru. Bom, uma mulher e um menor de idade foram detidos durante a abordagem de policiais. Eles estavam em um veículo, né, e policiais militares realizaram a abordagem desse veículo e já nesse veículo, então, encontraram esse revólver calibre 32, que diz, né, de acordo com os policiais, o jovem disse que era dele e ele acabou entregando para a mulher, ela colocou a arma na cintura. Bom, não deu muito certo, né, os policiais realizaram, então, essa apreensão e durante ali a abordagem a mulher disse o seguinte, olha, lá na minha casa também tem mais armas. Bom, os policiais, então, foram até a casa desse casal, porque esse menor de idade é casado com essa mulher e lá na casa deles encontrou também uma garruxa. Os dois, então, foram encaminhados para a delegacia e permanecem à disposição da justiça, viu, Rodrigo? Também vamos falar de uma apreensão, também de um simulacro em Presidente Alves, viu? Foi na sexta-feira, um rapaz de 23 anos, ele foi detido com um simulacro de arma de fogo lá em Presidente Alves. A polícia militar chegou até esse rapaz após ele fazer postagens, postagens nas redes sociais exibindo a arma. Bom, por meio, então, de ferramentas de inteligência, a polícia identificou e chegou até esse homem. Ao ser abordado esse rapaz de 23 anos, o suspeito disse para os policiais o seguinte, viu, Rodrigo? Ele falou assim, olha, eu comprei esse simulacro pela internet e era só para realizar umas postagens, foi brincadeira. Mas a brincadeira não dá certo, né? Ainda mais com arma de fogo, com simulacro. Bom, esse homem, então, foi conduzido ao plantão de polícia judiciária, onde prestou depoimento. O simulacro foi apreendido. Volto com você, Rodrigo.